A companhia é Tomás na fatem garante combustível para a cidadão Sira. Mas que a estação combustível balou esta gasolina lá. Segunda-feira, semana-ne, observação RTTL e a capital Dili Notacatag. A estação combustível balou em a capital Dili Hanessan. Centro Abastecimento Combustível, Pertamina Internacional Bebora. Centro Combustível é Tomás Mandarim Hatudo. Cidadão Barakakbezikamba fatem hidragne, rode acesso para combustível. Supervisor Estação Combustível é Tomás Mandarim. Armando Márquez afirma, companhia é Tomás. Garante combustível, Hanessan gasolina no gasoel para a cidadão não é precisa. A minha estação é Tomás, garante toda semana. Mas a pandemia começa a ter uma rota e começa a ter uma rota. Entretanto, Manazera Estação Combustível 99, Global, Rúdilaran. Adelino Gonzaga reconhece. Estou gasolina da Udaune Mamuk. Tamba rota a matar de Maitimor-Leste. Muita rota a matar de Maitimor-Leste. Mas a gente está matando de Maitimor-Leste. Muita rota a matar de Maitimor-Leste. Mas que esta gasolina e o centro de combustível balão lá ia ou não. Mas o preço do combustível ia é Tomás mantém o preço normal. Mas que a gente está em gasolina cada litro dolar e da centavos dolo nulo. Não o gasoel cada litro dolar e da centavos dolo nulo. Estefania Salsinha. Jerónimo Mauno RTTL. A tu reta informação factuais não atuais. Que te halua, inscreva-se e o canal RTTL. Haneja o botão de notificação. Fora o comentário, não faça tudo para a mídia social. Si, da se look.